Até brincaram comigo essa semana, do Bill Shohan, do sul-coreano, o filme sul-coreano. E o último livro que eu li dele foi o Infocracia. E ele coloca, acho que eu queria ouvir sua opinião, está relacionado à nossa discussão. Ele coloca que esse mundo digital, das redes sociais, eles estão matando a democracia. E ele usa como democracia os valores de democracia, principalmente o Habermas, e você deve conhecer com aquela teoria da ação comunicativa, né? Que para este democracia tem que existir o debate de ambos os lados. Você falou muito do tecido social se romper, da corda que arrebenta. Você acha que está acontecendo isso? Acho não, tenho certeza. E baseio esse meu pensamento na ideia de que, se a democracia que nós temos hoje se dá, na sua maior parte das vezes, nos espaços virtuais, onde ali as pessoas estão tendo mais debate do que em praça pública, o que eu digo em praça pública? Porque era muito comum, antigamente, 20, 30, antes do advento da internet e da comunicação em massa e da velocidade da internet e das mídias sociais, era muito comum, Asley, as próprias faculdades, a própria igreja, promover esses debates às conversas públicas, assim chamadas em praça pública. Com o advento da internet, esses espaços públicos foram transferidos para o espaço digital. Só que aí tem uma outra grande questão. Nos espaços digitais, não existe uma mesma proporcionalidade ou uma mesma, digamos assim, um mesmo espaço para debater-se as ideias. Por que eu afirmo isso? Está aí, é Elon Musk que não nos deixa mentir. Quem segue Elon Musk no Twitter, independente, mais uma vez, do seu espectro político e ideológico, você pode não concordar. Ah, ele é um libertário, ele é um liberal, mas peraí. Ele está divulgando, não sei se você segue ele no Twitter, ele está divulgando Twitter Files, que são arquivos, que são documentos que ele teve acesso ao comprar a rede social do Twitter, de uma clara ingerência por parte de funcionários do Twitter nos mais variados assuntos, seja para com a pandemia, seja para com a eleição dos Estados Unidos da América e até recentemente, inclusive, questionando o cesseamento de plataformas e de personalidades e de perfis conservadores, liberais, na rede social do Twitter. Essa é uma denúncia que já foi trazida à tona, também no Facebook, e em outras redes sociais. Então, você não pode ter uma democracia Asley, ou uma infocracia, ou uma democracia no ambiente virtual, se as pessoas não têm o mesmo alcance nas suas publicações ao tratar sobre determinados temas. É injusto, né? É injusto, você está ceifando a liberdade ou a possibilidade daquela pessoa ter o seu posicionamento político ou ter o seu pensamento de chegar a mais pessoas. Essa é uma discussão tão séria, tão séria, que nos Estados Unidos da América, Mark Zuckerberg já foi chamado no Senado americano para explicar isso. E tem uma fala dele, esse vídeo está na internet, está disponível a todo mundo, isso aqui que eu estou falando, é verificável por toda e qualquer pessoa que tenha dois neurônios em pleno funcionamento. Então, um senador republicano pergunta a ele, Mark Zuckerberg, existe ou não existe uma dominação político-ideológica nos escritórios do Facebook para favorecer as ideias e os pensamentos de esquerda? E aí, Mark Zuckerberg responde, de fato, em Palo Alto, que é a cidade onde fica lá o Facebook, a maior parte das pessoas são progressistas, são liberais, que é no americano, norte-americano. Ou seja, ele está dizendo, por A mais B, que a maior parte das pessoas que ocupam esses cargos de gerência, de controle de conteúdo nessas redes sociais, tendem a ter um pensamento político-viés ideológico mais à esquerda, que, por sua vez, se valem desse poder, desse espaço de poder para censurar os pensamentos diferentes. Isso é notório, isso é notório. Basta você ver, por exemplo, quando você faz um vídeo no YouTube sobre alguns temas sensíveis, vou botar entre aspas, ou um com posicionamento político mais à direita, é incrível como o seu alcance cai. Uma racionalidade algorítmica, que ele chama. É, existe isso, existe isso. E, mais uma vez, a gente só vai se dar conta do quão prejudicial, como eu estou dizendo, nós já estamos nos dando conta de quão prejudicial é isso. Na medida em que, Asley, você está em sala de aula constantemente, talvez você tenha mais dimensão do que eu, que não estou mais em sala de aula nesse momento, estou afastado das funções professorais, em que as pessoas não estão mais habituadas a ter essa conversa aqui. Ele fala isso, não existe debate, tem opinião. As pessoas não querem mais ter esse momento de conversa com as pessoas que pensam diferente.